A vítima foi socorrida pelos bombeiros para um hospital particular da Ilha do Leite. O estudante de engenharia foi baleado durante uma tentativa de assalto dentro desta faculdade particular. A unidade fica localizada na avenida Jean Emile Favre, no bairro do Ipsep, zona oeste do Recife. O universitário foi identificado como Hugo Gomes Alves, de 22 anos. O crime aconteceu por volta das 10 da noite, horário que as aulas são finalizadas. Segundo testemunhas, o rapaz estava no estacionamento da faculdade quando foi rendido pelo assaltante. Ele estava com o bastão, olhando para o pé de manga, se não me engano, fingindo que estava querendo pegar a manga. A gente percebeu, só que não deu a mínima, não deu muita atenção na hora. De repente eu subi na minha moto, guardando o meu amigo pegar dele também, e a gente ia para casa junto, acompanhando um ao outro. E depois que eu senti na minha moto e botei o capacete, escutei o barulho. E quando eu olhei, já estava ele pulando o muro da faculdade e uma amiga caindo no chão. Daí eu corri para gritar e pedir ajuda. Foi no estacionamento. Você acredita que o Hugo teria reagido? Não, não teve tempo para isso. Foi rápido demais. Ele foi atingido onde, o seu homem? Foi na coxa à direita. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Ele deve ter pulado o muro. Pulou o muro. Momentos depois do crime, um suspeito foi localizado na comunidade da Ancindês, que fica por trás da unidade de ensino. Jefferson Duarte Mendonça, de 20 anos, foi preso por policiais do 19º Batalhão e reconhecido por testemunhas. Ele usava uma camisa da torcida jovem do esporte. Nenhuma arma foi encontrada. Você atirou no estudante? Por que você atirou? Você entrou na faculdade? Você foi filmado dentro da faculdade? Você pulou a grade da faculdade? Como foi que você planejou esse assalto? Como foi que você conseguiu entrar na faculdade? Em um momento você se preocupou com... Você entrou pelo portão da frente ou pulou a grade? Ele nega o tempo todo que não é ele. Ele até agora está caracterizado como suspeito, porque ele nega o tempo todo que não é ele. As testemunhas reconhecem? As testemunhas reconheceram e tem uma filmagem também da faculdade, que a faculdade tem um circuito interno. Eles filmaram, então reconheceram o cidadão e também reconheceram a sandália, que é um detalhe que eu olhei, que ele abandonou a sandália e pedi para que eles vissem na filmagem. Na filmagem reconhece nitidamente essa sandália que ele estava no pé.